Fala meu povo, tudo bom com vocês? Na receita de hoje, uma torta de forno de presunto e mussarela que eu tenho certeza que vai te surpreender de tão boa que ela é. Então vamos lá. Aqui eu comecei acrescentando 4 ovos. Bati muito bem. Coloquei meia xícara de requeijão. Já aproveito e já vou me dizendo aqui no comentário se vocês gostam desse tipo de receitinha mais rápida e prática. Ou se vocês preferem algo mais trabalhado, como uma mistura ou algo para o jantar. A gente vai misturar esse requeijão com ovo até eles ficarem bem homogêneos. Acrescentei aqui agora 2 xícaras de farinha de trigo. Uma colherzinha de café de sal. E uma colher de sopa de fermento em pó. Coloquei presunto e mussarela a gosto. E agora é só mexer tudo muito bem. Essa é uma receita muito prática que a gente não precisa sujar muita vasilha. É só ir misturando tudo e no final fica uma delícia. Coloquei também aqui cheiro verde a gosto. Agora untei uma forma aqui com manteiga e vou despejar toda a nossa mistura. Coloquei algumas azeitonas fatiadas e mussarela para gratinar. Agora eu coloquei um pouco de cheiro verde para fazer um charme e levei ao forno por meia hora a 200 graus. E esse é o resultado. Ela fica bem molhadinha por dentro, bem cremosa. Fora uma casquinha super gratinada e bem crocante. E aí E aí